Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu estou aqui para contar uma super novidade, uma coisa que, ó, me deixa muito feliz, que é o meu canal novo, oi! Eu criei um canal novo, onde eu vou falar de saúde de uma forma bem global, vou falar de saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, enfim, se você gosta desse tema, quer ficar mais inteirado, quer em 2021 manter uma saúde, não só do corpo, né, gente, porque está tudo interligado, eu convido você a se inscrever no meu canal, eu vou deixar ele por aqui para você se inscrever, vai ser uma honra ter você lá comigo, a gente vai abordar temas desde alimentação mais saudável até questões emocionais, a gente vai falar sobre fome emocional, ansiedade, eu vou falar um pouco do meu processo aí de autoconhecimento e de como eu perdi aí 25 quilos já durante esses últimos dois anos que eu vim nesse processo, né, então vai ser bem interessante, vai ser bem legal, eu quero trocar com você, como a gente sempre faz aqui, né, muitas ideias, você também pode deixar sugestões de temas, enfim, gente, vai ser muito bom, eu senti muita necessidade de criar esse novo canal, porque muitas coisas que eu já venho fazendo aí nos últimos dois anos me deixou tão bem, com uma autoestima tão elevada, não só por ter emagrecido, mas por todo o processo que isso me levou, sabe, pela questão de eu cuidar mais de mim, de eu olhar para mim com mais carinho, sabe, de eu procurar pensar, não somente na questão estética, me desapegar da estética, me pensar, assim, na questão da minha saúde, em estar bem comigo mesma no final do dia, da saúde mental, manter ao meu lado pessoas que vão me agregar, sabe, porque saúde mental envolve um monte de coisa, gente, envolve quem você permite entrar na sua vida, porque tem gente que é extremamente tóxica e que só faz maldade, te deixa mal, enfim, são vários fatores que eu quero abordar tudo e eu quero ter você comigo, eu tô muito empolgada, esse novo canal ele vai me dar um fôlego, ele veio para instigar em mim algumas questões interessantes e pesquisar sobre temas diferentes, né, eu venho com esse canal há muito tempo aqui, nesses últimos meses falando de relacionamento e eu queria explorar uma temática que tivesse mais a ver com o meu momento atual e saúde tem tudo a ver, para quem não sabe, eu me formei em psicologia, então eu posso agregar também com o meu conhecimento aí dentro dessa área e mais, eu vou ter você comigo que vai também me ajudar a construir esse canal juntinhos, então não perca, eu tô muito empolgada, muito mesmo, para mim é uma conquista muito grande criar um segundo canal, não é fácil produzir conteúdo, né, acho que quem tá na internet e produz conteúdo sabe o que eu tô falando, a gente pensar em ideias, em temas interessantes e agregar valor aí a quem assiste, eu não quero fazer vídeos assim só para ganhar views e chamar atenção, não, eu quero que você saia de um vídeo meu com informações bacanas e coloque em prática, né, a gente tem um ano inteirinho aí na frente para colocar tudo em prática, para ser uma pessoa melhor e eu tenho certeza que você vai sim ser essa pessoa este ano de 2021, nós podemos ser melhores, nós podemos e não é a mudança no calendário que vai fazer isso, sim as nossas atitudes, eu quero que você tenha a atitude de se tratar melhor este ano, de se amar, de cuidar de você, de tomar mais água, de comer saudável, de fazer alguma atividade física, se movimentar, arrancar da sua vida absolutamente tudo que não presta, tudo que te traga desprazer, tudo que te traga mal estar, vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, é este o convite que eu te faço, tá bom? Eu espero você, se inscreva no meu novo canal, eu não tive muita criatividade na hora de criar esse novo canal, eu criei o meu nome, só que é Marilyn J2, meu Deus, que explosão de criatividade, eu não sabia qual nome eu coloquei, eu falei, acho que eu vou colocar meu nome, número 2, tipo, não sei, o que você achou do nome do canal? É o que veio na hora pra mim, mas quero que vocês comentem, eu vou liberar hoje o primeiro vídeo do canal, eu quero que já vocês se inscrevam, comentem, conversem comigo e dê dicas, assim, do que vocês querem ver no canal. Eu não sou nutricionista, mas eu vou falar sobre alimentação saudável, da minha experiência com alimentação saudável, e de coisas que a gente sabe que são as coisas corretas em se fazer, né? É, comer coisas que vêm da terra, legumes, verduras, a gente vai falar bastante de todo esse universo aí, corpo, mente e espírito, que tá tudo entrelaçado, a gente tem que cuidar de uma forma aí holística, de uma forma global, porque não é compartimentado, né? A gente tá tudo ali junto e misturado. É isso aí, eu tô muito feliz! Te espero lá! Um beijão, feliz 2021, fica com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!